Mateo 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 Mateo, gente Fui Fui Mateo Mateo Não Mateo Mateo Fui 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 Matheus! 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 Zit! Ja! Ja! Nee! No . Yes! Matheus! wissen Sie es nicht? Ja! Frau Engde! Não tem. Não tem. Não tem, pai. Não, 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 não. Não tem. Eu vou te dar a grata. O que é que você quer sobre isso? O que você quer sobre isso? Você não pode subir. Não tem nada mais. Pode, 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 pode. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O que você quer sobre isso? O que é isso? O que você quer sobre isso? O que é isso? E a gente não tem nada. O que é isso?